R$ 35,00, olha só que beleza aí ó, vai viajando, mas o final de ano chegou e chegaram também as promoções da 44 em Goiânia, fique no vídeo e acompanhe as ofertas aqui com a gente e se inscreva no canal Galeria Top Center, olha só o movimento na 44,00, Box 39,00, olha só os preços aí de final de ano, R$ 35,00 no atacado, R$ 40,00 no varejo, vai viajando aí e os preços acima Olha aí, no detalhe, aqui já no canto R$ 28,99,00 atacado R$ 35,00 no varejo, mais abaixo aí os mesmos valores e aí você viajando nas promoções de final de ano de 2022 Olha só o cartão aí, tira o print do outro lado aqui, o contato, olha só mais coisas aqui pelas calçadas da 44, seu nome por favor Meu nome é Lourão do Arrocha, conhecido aqui muito na 44, eu trabalho com a moda feminina de melhor qualidade, Lani Modas e Lani Bolsas Aqui também você vai encontrar a lingerie, é aqui na Galeria Contorno, aqui na Via Contorno, no primeiro fio, tá bom? Valores aí, o povo gosta de saber valor A partir de R$ 30,00 você vai encontrar lindas bolsas, blusinhas, modelos belíssimos aqui também na promoção A partir de R$ 15,00, R$ 15,00, olha só aí no detalhe A partir de R$ 13,00, R$ 13,00, Lani Modas Atacada, Casa China, fica no primeiro piso da Galeria Contorno, aqui mesmo Na região da 44, tá certo? Um abraço Olha só aí o movimento da 44, e aqui ó, pra criançada, R$ 15,00 no atacado, R$ 20,00 no varejo Aqui o proprietário, é oferta de final de ano Oferta de final de ano, foi imperdível Vai apresentando aí pra gente, pode ir falando, fazendo sua propaganda Tem as camisetinha russa, saiu R$ 8,00 no atacado, infantil, até 8 anos Aqui é o conjunto Conjunto, sai R$ 15,00 os regata e R$ 16,00 o de mangueiro no atacado O que é que tem mais? Tem as camisetas regatas masculinas aqui, ó Ah, camiseta resgata Ela tá saindo R$ 15,00 no atacado, PMG R$ 15,00 e R$ 18,00 no varejo Aqui na 44, qual é a sua loja aqui, a galeria? Centro-Oeste 2, a loja 47, 48 Olha só, Copa do Mundo, camisetas da seleção brasileira De todos os tamanhos e modelos E aqui o proprietário, seu nome? Lucas Quais os valores aí? Pode ir apresentando É, tem cropped a partir de R$ 20,00 na seleção brasileira Essa aqui Isso, saindo assim, tem elas em bolapão, saindo R$ 28,00 R$ 28,00 e aqui? R$ 25,00 R$ 25,00 aqui As camisetas saindo R$ 25,00 também, azul e amarelo R$ 25,00, isso no varejo? Isso no varejo Isso foi no atacado, tem? R$ 5,00 mais barato R$ 5,00 mais barato É isso aí, apresenta a sua loja aqui, onde fica na 44? Vino Modas, fica no Centro-Oeste 2, Corredor 8, Banca 203 Tem um cartãozinho aí? Para mostrar aqui, ó Olha só o cartãozinho Deixa eu pegar aqui Olha aí Para você tirar o print Tem telefone aí No verso Mais camisetas da seleção brasileira Olha só R$ 25,00 No atacado A azulzinha Olha só no detalhe aí o escudo Vai viajando aí Nas imagens E muita gente aqui Aproveitando Deixa eu andar aqui E você vai conferindo Aí Muito apertado Olha só R$ 20,00 A camiseta Olha só aí, ó R$ 20,00 Todos os tamanhos Todos os tamanhos Seu nome, por favor Gilmar Martins Tem ela na preta, na branca, na amarela e na azul Atacado e varejo Atacado e varejo O que é do seu peixe aí, os valores? É, no atacado ainda tem um desconto ainda de R$ 1,00 por peça R$ 1,00 Quando chegar, vamos cobrar, tem muita opção O valor, repete aí O valor é R$ 20,00, R$ 25,00 e no atacado eu tiro R$ 1,00 em peça ainda A sua loja fica onde, aqui na 44? Fica aqui na Centro-Oeste 2, banca 202, corredor 8 Tem um cartãozinho? Tem um cartão Se o pessoal gosta que mostra aqui, ó Olha só aí, ó Olha só aí Então quer e-conte aqui para entrar no Instagram Olha só aí, do outro lado aí do cartão E aqui embaixo tem o contato Tira o print Olha só que beleza aí, ó Vai viajando E aqui a proprietária Vem com seu peixe aí, seu nome, por favor O que é que você tem aqui para oferecer? Tem uns vestidos no Lurex a partir de R$ 55,00 Puxa um aí para o pessoal ver Com a manga no tule Olha só aí, ó Elásticozinho do lado, pode regular Qual o valor? Três cores disponíveis a partir de R$ 55,00 no atacado Três cores Temos vestido o print também no tule Três modelos diferentes a partir de R$ 50,00 R$ 50,00? Isso Mais de três modelos diferentes Onde encontrar você aqui? Qualquer lugar? Fica em frente o Shopping Via Goiânia e o Mega Moda na Via Contorno Fica sempre por aqui? Sempre por aqui Olha só aí De quarta a sábado De quarta a sábado É isso aí Dando uma passeada mais aqui Ô companheira Que camisa da seleção brasileira Com medo do rapa? Novas, novas Olha aí, ó Qual o valor aí? R$ 25,00 Vestidinho no atacado R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 do Brasil, ó Essa blusinha aí, quanto que é? R$ 8,00 no atacado Varejo é quanto? R$ 20,00 no varejo, meu padrão Olha só aí no detalhe Também te encontra sempre por aqui Sempre por aqui em frente o Mega aqui, ó Mega Moda aí, ó É isso aí, garoto Obrigado, hein, pai Tem um bom dia aí Deus abençoe a nossa família É isso aí Olha as calças femininas aí, ó Vai viajando nas imagens O valor dessa aqui, por favor R$ 50,00 R$ 50,00 É isso aí, ó Nas imagens E aqui do lado de fora Os shorts Já com os preços aí, ó R$ 24,00 No atacado R$ 27,99 Também o mesmo valor Vai viajando aí Nas imagens Aqui preço de atacado O varejo é quanto? Os shorts R$ 75,00? R$ 35,00 Olha só aí No detalhe A loja É essa aqui, ó Tira o print aí Você que gostou dos valores Água viva camisaria Você vê aí no detalhe E aqui os shorts Quais os valores aí, por favor? Bermudas moletom do R$ 38,00 Ao R$ 48,00 De R$ 60,00 Por R$ 39,99 R$ 39,99 No atacado E varejo? É o mesmo valor É promoção É o mesmo valor R$ 69,90 Essa camisa aí E o short vai junto? Não, aí o short É aquele na loucura da lei, né? É esse aqui Esse mesmo aqui R$ 39,99 Beleza, porra Tem algum cartãozinho da loja aí Pra gente mostrar? Olha só aí, ó Quando você viaja Nas imagens Olha só o cartão aí Se você gostou Tira o print E aqui atrás Tem os telefones Shopping Centro-Oeste Também na 44 Vamos conferir O que tem de bom por lá Olha as calças jeans aí, ó No detalhe Da imagem Aí, boa pra colocar no ralo R$ 31,00 No atacado Aí tem os tamanhos Você vê aí, ó R$ 36,00 a R$ 48,00 Aí o preço de atacado No varejo Aumenta Pra R$ 33,00 E essas camisetas aí Olha só Bem aberta a imagem Quase cair Qual o valor? R$ 16,00 R$ 16,00 Olha só aí Quer saber onde fica? Olha só aí, ó Tudo certinho Com o WhatsApp É só tirar o print Aqui na Lisa Raquel É As sandálias aí, ó Havaianas Vai falando os valores aí A mulher não quer aparecer Mas vai falando Essas Havaianas Tem a partir de R$ 8,00 no atacado Ah, R$ 8,00? Isso, R$ 8,00 Esse valor no atacado Tá acima de 10 pares E essas aqui Tem a partir de R$ 17,00 no atacado Tem réplica de beliço Também Que a gente trabalha Tem fatiozinha também Vamos passando aí Vai falando os valores Essas aí saem de R$ 15,00 no atacado R$ 15,00 O que tem mais pra cá? Isso Pra criançada Tem as crocaszinhas também Tem essas baby Essas daqui? Isso As crocas saem a partir de R$ 12,00 no atacado R$ 12,00 Aí estão Aqui E essas aqui também saem de R$ 10,00 no atacado R$ 10,00 A vida do tiozinha Sai R$ 8,00 no atacado R$ 8,00 E aqui? As masculinas saem R$ 12,00 no atacado R$ 12,00 no atacado Acima de quantas peças? Acima de R$ 10,00 para retirada na loja No varejo aumenta o que? Em cada peça? Tem a partir de R$ 15,00 no varejo Beleza Tem um cartãozinho aí pra gente mostrar? Olha só aí No detalhe Se você gostou de alguma coisa Quer saber mais detalhes Olha o cartãozinho aí Tira o print Olha o trânsito aí A movimentação Da R$ 44,00 Olha só aí Nas imagens Nas imagens Olha só aí Para os mais jovens Os bonés E aqui com o proprietário Valor lá Por exemplo Dos bonés O boné está saindo R$ 25,00 Meu querido R$ 20,00 no atacado Pai A partir de 5 peças Olha aí Mais uma passeada Para você Ver A camisa da seleção brasileira A camisa da seleção brasileira Está saindo R$ 30,00 R$ 25,00 no atacado Bordadinha Olha só Todas bordadinhas Primeira linha O que tem mais aí? O shorts? Tem bermuda da Adidas Também R$ 25,00 R$ 20,00 no atacado As bermuda impermeável Refletivas Também R$ 35,00 R$ 3,00 Tem um monte Tem camiseta fio 30 A partir de R$ 20,00 R$ 18,00 no atacado Temos a superona também Perona 35 Todas emborrachadas Alto relevo Entendeu? R$ 25,00 E o R$ 40,00 Essa é R$ 35,00 R$ 35,00 Isso Atacado É isso No varejo cai o que? Ou aumenta o que? No varejo aumenta uma porcentagem Uns 5, 10% Entendeu? Se você tem alguma coisa Olha só A loja dele aqui No detalhe E do outro lado O WhatsApp Só tirar o print Aqui ó Masculino E feminino Olha Vai viajando aí A calça R$ 50,00 No varejo R$ 48,00 No atacado Aí a masculina Você vai viajando Também R$ 50,00 Os shorts aqui ó De R$ 35,00 Você já vai vendo aí O outro aqui R$ 45,00 E a loja É essa Aqui que você acompanha aí ó Também vários valores E a gente até dá uma passeadinha bem mais devagar E aqui se você teve interesse O cartão Tira o print E fica à vontade Se você aí do outro lado Acompanhou até o final Nosso muito obrigado E vá aqui embaixo E se inscreva aqui em nosso canal Deixe seu joinha Ative o sininho Para você não perder nenhuma de nossas publicações Vai aparecer uma janelinha aqui Outra aqui Continue acompanhando a gente Forte abraço Até a próxima Tchau